Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra desenhar uma personagem de Miraculous Aventuras de Ladybug Gente, sério, eu tô muito viciada nessa série, mesmo que eu não consigo assistir os episódios completos Mas agora bora pro vídeo Bom, no começo eu tava bem sem inspiração, aí eu nem sabia o que eu ia fazer Mas aí eu fui desenhando e eu pensei que parecia a Chloe de Miraculous Aventuras de Ladybug Gente, eu tô muito viciada nessa série, e mesmo que eu não consigo achar os episódios completos no YouTube Dá pra ter mais ou menos uma noção, sabe? Dá pra ficar viciada Mas enfim, gente, antes eu ia fazer aula com expressão de sono, tanto que vocês podem ver aí Mas aí eu olhei bem e percebi que parecia a Chloe, sabe? Eu podia ter desenhado um personagem melhor? Podia, mas já parecia ela, então eu resolvi desenhá-la logo Mas enfim, pessoal, agora fiquem com o expedito do desenho Música 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 Chegou a hora da pintura Chegou a hora da pintura, foi a hora que eu mais gostei desse desenho Sério, eu amei demais fazer esse desenho Mas enfim, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Beijos e tchau Música